Salve seres humanos, aqui quem fala é o Educoff e galera a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo de Crafting Dead, então se você gosta de Crafting Dead já vai deixando aquele like pra gente trazer com mais frequências ou até todos os dias, né? Hoje eu tô aqui somente com o meu amigo Coruja porque a gente já tá se organizando pra nós fazer aquela guerra, entendeu? Pra decidir quem que vai ser o líder, se vai ser eu ou se vai ser o português Então por favor, Coruja, não me decepcione, vamos ganhar deles, vamos fazer uma coisa bonita, entendeu? Tipo... Rapaz, rapaz, você acha que eu tô preocupado? Você acha que eu tô preocupado? Eu... Não, preocupado você não fica porque tipo, você perdeu o feio pra nós, né? Então preocupação é uma coisa que a gente vê que você não tem, né? Mas... Não, não, não é bem assim, é tipo... Foi um pouco difícil, sabe? Aquela hormona, sabe, que o português tinha Não é muito bem bom, sabe? É, e o meu fogo tacando, né? É aquele negócio assim, tipo... Mas tem problema, a gente vai conseguir uma dessas, sabe por quê? Porque aqui é o nosso lugarzinho secreto, entendeu? É, aqui é o nosso trem. O nosso trem, ele tem muitos droppers, eu já mostrei pra vocês, né? Então é só a gente ficar aqui, tipo, por algumas horinhas, assim, tipo uma hora e meia, assim, por aí E a gente já consegue todas aquelas hormonas, assim, muito mais, entendeu? É só ter paciência, pra conseguir aquelas armas é só ter paciência Então vamos lá pro trem, e rapidinho a gente consegue Mas antes, vamos pegar esses drop-ins que estão chegando aqui, por aqui, ó Ah, tem uns droppers no chão, né? Aqui, né? No meio da pista, aqui, ó Sim, sim, no meio da pista Eu tenho algumas caixas também, a gente pode tentar Depois abrir essas caixas pra ver o que que vem Tá, deixa eu só tirar esse negócio aqui, pegar essa bolsa, que bolsa é importante, né? Bolsa é importante pra gente conseguir nossas coisinhas E dentro desses carros aí, também tem alguns droppers? Alguns, alguns, alguns carros tem, alguns não E assim vai indo, só sei que é importante a gente ir pra cá Tem um XP aqui, você que matou um zumbi? Eu vou matar um zumbi Ah, tranquilo, tranquilo, pensei que eles já tinham invadido aqui Eles já tinham pegado nossos negócios, né? Já não ia gostar Não Eu acabei de matar um aqui, agora Ih, tem que ter uma cuidado com essa cerca aí, hein? Só cuidado, só cuidado, você já quase morreu, né? Já quase morri nela, pai Mano, tem alguém pegando aqui os negócios Ah, velho, está de sacanagem o que a minha fez Ah, olha dentro do trem Portuga Vaza Vaza Oi, Edu, tudo bom? Vaza, Portuga O que o que eu estou fazendo aqui? Aqui é o meu trem Por que esse, ó? Está escrito seu nome? Peraí, deixa eu ver Aqui é o meu trem Não, está escrito aqui, ó Portuga, obrigado Isso é meu Não tem nada escrito, Portuga, isso aqui é o meu trem Mano, sai, sai Quer batirar nele? Eu vou guardar a mãozinha dentro do baú E a hora que eu guardar a mãozinha, eu quero que você esteja longe daqui, entendeu? Tá bom, eu vou sair rapidão daqui Eu também tenho uma caixa aqui, ó, Edu Eu botei uma caixa aí Ele não vai sair, eu estou vendo isso Ele está só enganando a gente Tchau, Edu Oh, oh, o cavalo O cavalo, Edu Devolve Nossa senhora, eu vou ter que matar ele de novo Peraí, peraí, peraí Não, sem matar, sem matar Estou indo embora Estou indo embora Dá o meu cavalo Eu pego ele Eu pego ele Por que o cavalo? Devolve Esse trem aqui vai partir ou não? Estou esperando até agora e não saiu ainda Estou saindo aqui Ah, meu Deus Até o outro caipira está aqui Mano, esse trem aqui é nosso Você não está entendendo Esse trem aqui é tipo nosso Ah, ele não vai andar não? Não, não vai andar com você não E aí, português Olha como ele fala comigo Eu posso atirar nele se quiser É uma boa opção, mas Não vamos prolongar a nossa guerra aqui não Porque tipo É a hora de paz por enquanto, né Depois vamos deixar a nossa raiva tudo para lá Eles estão querendo fazer isso para a gente gastar munição Entendeu? E na hora lá ele ganhar É isso que eu estou percebendo Ih, rapaz E olha aqui, Edu, eu achei um cartucho Tipo, ele serve em qualquer mitralhadora E ele tem bastante bala 85, rapaz Qualquer mitralhadora, qualquer uma? É, eu consegui colocar na M4 Deixa eu colocar na minha escarca É mesmo? Olha que bonito É? Olha Olha, o que você está fazendo? Peguei O trem é nosso ou não é nosso? O que? O trem é nosso ou não é nosso? Eu estou indo embora já Relaxa, calma Você está meio agressivo Você pegou meu cavalo Nossa, que cara Nossa, se o meu cavalo Saísse Eu ia ficar tão louco com você Que você não está ligado Por que? Mano, esse trem é meu Eu já falei Não tem seu nome escrito nele, Edu Nem o seu Então? Como você pode falar que é seu? Porque foi o que achei Não, não foi você que achou Nós achou junto Não, eu achei sozinho Tá, vem cá, Edu Vem cá, peraí Vem cá, vem cá Cadê você? Estou aqui Cadê você? Vem cá, cadê? Estou abrindo minhas caixas aqui Olha minhas caixas super poderosas Está vindo armas aqui Olha que beleza Hum, que delícia de caixa Olha isso Que bom, que caixa boa Olha isso Nossa senhora Edu do céu Edu do céu, rapaz Olha isso aqui O que? Olha isso aqui no meu irmão Mas, cara, eu também tenho É a melhor que tem É a melhor Edu, vem cá É com ela que eu matei eles Eu não quero conversa com você, Porto Você está no meu trem Olha aqui Pronto, obrigado Ele veio aqui só para que eu está saindo Eu não acredito Eu vou meter uma burbuada na cara dele Eu vou me apelidar de vampirinho aqui da série Nossa, você já está na hora, né? Cara, eu deixo você ali aqui Edu Ah, não, ele não fez isso Edu Não, 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 sai, sai, sai Sai Peguei Nossa, que cara chato, mano Tá, tá, ô, ô, Coruja É só a gente ficar aqui um tempinho Que a gente consegue o máximo de item Para ganhar deles Eu acho que eles nem sabem ainda Mas a gente vai competir depois, tá? Ô, Porto, amanhã, tipo, amanhã Vai ter a segunda guerra E você não está com nada ainda, tá? Uhum Você viu? Eles estão gastando tudo O DC já está com o flashbank ali Já está tudo gastando É, estou percebendo isso Estou percebendo E aí, você conseguiu alguma coisa aí para me dar? Não vou te dar nada agora, não é mais amigo É, a gente é amigo, sim Não é mais É sim Não é mais Fala aí de vocês É nosso amigo? A gente, é nosso melhor amigo Eu estava, a gente fez até uma música para vocês esses dias atrás A gente estava fazendo uma música para vocês De tão amigo que a gente é Pode cantar, então Quero ver O Edu é nosso amigo Ele é tão nosso amigo Ele vai dividir os itens Porque ele é nosso amigo Não Não, ele está sangrando Filha da mãe Pega aqui, pega aqui Ah, você roubou sangue Eu tenho que pegar de volta, né? Como é que eu tomo? Só apertar com o botão direito Como é que eu tomo? Foi, foi, nossa Devolveu para mim Daqui, daqui, daqui Daqui Pega, pega Pega dele Pega a bolsinha dele Pega a bolsinha de sangue dele Mano, é simples É só a gente ficar aqui Por um tempinho, Coruja Que rapidinho a gente consegue os itens Eu quero pegar uma minigun Igual a do Portuga Para eu sair atirando em todo mundo É isso que eu vou fazer Eu vou ficar aqui, ó Pegando item, item, item E vou ficar atirando em todo mundo Esse está cheio de cocôzinho no chão, ó Se liga Olha aí, ó Beleza Vamos pegar tudo Olha aí, pega tudo Nossa, pega tudo Eu já consegui achar Achar a munição da Scar Da Scar? Aham Eu já tenho Já tem Já aí? Aquela de 80 que você me deu Olha aqui de cima Mas eu consegui achar mais Aquela é melhor Eu acho muito melhor A gente levar só ela Aqui, ó Pega aqui Eu tô achando que eu vou levar só ela também Ó, o que que os caras estão conversando ali? Cuxichando Não gosto disso Ah, eles estão aqui no trem ainda Sai daqui Não, eles estão Olha esse aqui, Portuga Olha o que eu tenho aqui Sai daqui O que? Aqui, aqui, aqui Ah, tá ligado Isso aí Eu tô sangrando, gente E ele tá funcionando no nosso baú aqui, né? Ele tá funcionando no nosso baú, Portuga Ele tá funcionando no nosso baú Ah, só vou bater nele Ô, me dá uma bolsinha aí, por favor Eu tô precisando comer Eu preciso de sangue Eu tô sem sangue Eu tenho sangue aqui E esse é o mesmo Eu roubei de você Me salva Please Cadê o Edu? Aqui, Edu Eu tô sangrando também Eu preciso de, tipo De Daquele trem lá Eu tenho aqui, eu tenho aqui Eu tenho aqui Eu tenho Calma, deixa eu ver Tá na minha mochila Pera Meu Deus, saiu muita coisa Ô, o Portuga Não Você não fez isso, Portuga Tá, meu É o baú Você tá deixando eu pegar o baú aqui Nossa, o Portuga, você tá muito chato, mano Sério Ele não fez isso Eu tô de boa aqui Eu tô de boa pegando o negócio do baú aqui Para de roubar as coisas Eu não vou te matar Edu, você não vai pegar o negócio não Você vai morrer Cadê, cadê? Aqui Aonde? Ai, Edu Você tá meio seca, você tá bem Essa máscara tá te fazendo mal, eu acho, hein Não, filho Eu tô aqui preparando as coisas Pra pegar e derrotar vocês Amanhã, entendeu? Ai, vai Eu tô estranhando ele Vai pegando as coisas Vai, Portuga Tô pegando, tô pegando Oi, filho da mãe Eu vou atirar neles Eu vou atirar neles, Edu Eu tô comendo aqui de boa Relaxa, relaxa Relaxa, relaxa Fica tranquilo Sai Sai agora Sai agora Oi? Oi, voou! Nossa, nossa Eu não quero mais Eu não quero mais Eu não quero mais Vai embora Vai embora Estremeu Ai, tem zumbi aqui Me ajuda Estremeu Eu vou dar um paz boa aqui O DC vem aqui ajudar nós Trabalha pra nós É, eu posso trabalhar Agora eu vou trabalhar Pra vocês Agora eu sirvo pra alguma coisa Então Você quer morrer? Socorro Meu Deus Olha pra eu Putinha de isso Rapaz Cheguei Ó, sou bom, hein Tô limpo na área Pra você Limpi a área Pra você Já pulei aqui Já, rapaz Quem tá me atirando? Ah, você entrou na frente Mas parece que tu não sabe Que é arma, rapaz Então, é verdade É verdade Ó, o cara tampou meu baú Quem foi? Fui eu que tampei Pra ninguém mexer Ah, tá, tá Tranquilo Tranquilo Tá, então O que a gente precisa fazer É ficar aqui Uma horinha Igual eu falei pra vocês Deixa eu só Deixa eu vir aqui O DC Peraí de ser Obrigado Ah, não É a melhor coisa do mundo Fazer isso aí Obrigado pelo sangue Muito obrigado Gostei muito Você pode ficar aqui com a gente Um pouquinho Trabalhando Entendeu? Catando itens pra gente Se eu souber que você roubou A gente mata Entendeu? É assim que funciona Sem roubar Na honestidade O que você quiser Você pede pra nós Que a gente te dá Entendeu? Mas se for uma coisa muito boa A gente não vai te dar Mas você pode ficar Aqui com a gente O que mais vem aqui É a munição de arma E arma Entendeu? Então é muito bom Quase que eu morro aqui Não sei o que Mas Tô subcontrole A gente já tá indo Agora catar mais itens E aí vai ser lindo Maravilhoso Vamos ganhar esses caras Vamos ganhar esses caras Ô Corujo Vamos ganhar O Portuga não pode ser o líder De jeito nenhum Vai ser fácil Vai, né? Muito fácil Muito fácil O que você acha? Você acha que ele Portuga tem chance? Quanto mais? Eu acho Muito obrigado pela sua compreensão Eu adorei escutar você Tipo, sem escutar Mas a gente já tem O nosso pensamento sobre isso Então, por favor Quer quietinho E... É nóis Beleza, beleza Esse baú aqui É pra gente Ô Portuga Eu vou pegar as coisas aqui no baú E levo pra você, meu amigo Demorou Pega aí Ai, eu tô morrendo Onde ele tá? Agora eu vou roubar tudo Já que ele tá morrendo Onde você tá, Edu? Relaxa Que eu salvei Ai, meu Deus do céu Quase que Nossa senhora Tô salvo Ô Portuga Cadê você, meu amigo? Assim, eu tô Eu tô confiando em você Pra ser um bom líder Uma coisa assim Mas Desse jeito Não, você nem Não tem uma alma viva sua Cadê você? Deve estar dormindo Ai Não gosto Não gosto de trairagem Pode sair Pode ir embora Adorei Como que ele deu Ele deu TP Oi Ai Filha da mãe Eu não acredito Eu não vou tolerar mais isso Não, eu vou meter a burduada Na cara de todo mundo Relaxa Que eu já matei ele O trem é nosso O trem tá dominado aqui Ô Coruja Fica aí segurando eles Mata eles por aí Que eu vou cantar todos os rios do trem E a gente vai pra nossa guerra amanhã Muito boladão Tchau Obrigado.